Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Passando aqui rapidinho no nosso canal pra trazer pra vocês essa super diquinha, onde comprar o biscuit perfeito, gente. Claro que eu não ia guardar esse segredo, né? É lá no ateliê Santa Felicidade, no ateliê da Bianca. Desde já quero agradecer aí a Bianca pelo carinho com a vovó Faz Laços e pela confiança. Amiga, eu tô assim, encantada com teu trabalho. É muita perfeição, gente. Vocês não vão acreditar o que tem dentro dessa caixinha. Parece tudo de verdade, tá? Ela faz confeitos em biscuit, mini em apliques, né? E o apliquezinho também grandinho aí em biscuit. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Ela atende pelo WhatsApp, pelo catálogo. O nome do cupom de desconto que vocês vão usar lá pra ganhar 5% de desconto. Olha isso, gente. É vovó Faz Laços e 5. Então, na descrição do vídeo vai ter o link do Instagram da Bianca pra vocês começarem a seguir ela lá no Instagram. E também o contato do WhatsApp pra vocês fazerem aí o pedido de vocês. Tá chegando a coleção Páscoa. Então, já corre aí pra garantir seus granulados, suas coisinhas pra coleção, tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Começando por esse bilhetinho lindo. Oi, cheguei. Seu pedido foi embalado e enviado com todo o carinho que você merece. Espero que você goste do seu novo mimo e nunca se esqueça que sua essência é o que te faz especial. É um prazer ter você como cliente. Resiste esse momento e nos vamos lá, pessoal. Começando por aqui, ó. Feito à mão com amor. Olha o adesivozinho já aqui com muito carinho pra vocês, tá? Quero começar mostrando pra vocês esse palitinho aqui que ela enviou, ó. O palito pega pérolas pra gente tá pegando aqui. Também uns confetizinho aqui, ó. Com esse pega pérolas, tá? Ela decorou aqui com um biscuit, tá? Pega meia pérola, pega estrais e pega os minizinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui algum aberto aqui pra gente conferir. Deixa eu abrir aqui, ó. Só uma pontinha desse saquinho, ó. E aqui a gente já pode, ó, pegar o nosso biscuitzinho, ó. Pra decorar os lacinhos, tá? Então, aqui veio esse daqui, ó. Veio esse biscuitzinho aqui pequenininho. Acho que isso aqui é o coelhinho, né, gente? É o coelhinho, tá? Deixa eu mostrar aqui o restante pra vocês. Deixa eu já reservar aqui pra não derramar tudo. O palitinho também eu já mostrei. Coisinhas do mar aqui dentro, ó. Deixa eu organizar aqui pra vocês conferirem tudo. Olha isso. Todos pequenininhos aqui, ó. Cabe assim na pontinha do dedo, ó. Olha que perfeição, gente. A gente fica louquinha, né, da vida com essas coisas. Deixa eu organizar mais aqui pra vocês. Mais e mais e mais e mais. Olha isso. Olha a perfeição. São perfeitos. Maravilhosos, né, gente? Eu fico encantada. Um lacinho rosa, alcinha aqui com o lacinho vermelho. Deixa eu tirar aqui rapidinho do saquinho. Pra vocês verem aí todos os detalhes, né, ó. Olha isso. Olha a perfeição, menina. Vieram esses pirulitosinho aqui, ó. Com esse gliterzinho por cima. Que delícia, ó. Pra decorar um lacinho isso aqui, hein. Fica muito lindo, né? Aqui os docinhos, ó. O brigadeiro. Tem mais desse aqui, ó. Aqui outro brigadeiro, né. Aqui é um beijinho, ó. O docinho, gente. Olha. Pra colocar aí em cima dos laços, nas piaras. Tem outro docinho desse aqui que eu vi. Deixa eu mostrar logo todos os docinhos. Pra vocês. Veio essa barrinha de chocolate aqui, ó. Que super combina aí com a nossa coleção Páscoa. Aliás, todos os doces vai combinar com a nossa coleção Páscoa, né, ó. Tem esse aqui, ó. Aquele achatadozinho assim, desse jeito. Aí, tem mais aqui abelhinha. Joaninha, ó. Lacinhos. Olha a perfeição desse lacinho, gente. Todos perfeitos, né. Tem a estrelinha aqui, ó. Cada uma mais linda que a outra. Olha as cores. As cores candy, né. O rosa, o lilás, o salmão e o verde. Olha isso, gente. Tem um brilhinho, tá. Ela tem esse brilhinho aqui. As borboletinhas. As minis, né, ó. Olha que lindo. Deixa eu ver aqui. Pra mostrar pra vocês a perfeição. Esses pequenininhos assim, gente. Dá pra decorar os lacinhos, né. E fazer muitas coisinhas, tá. Ó. Mais lacinhos aqui. Mais pequenininhos, ó. Coraçãozinho. Mais borboletinhas. Achei outro docinho aqui, ó. Aqui são as corujinhas. Mais coraçãozinho, ó. Tem muita coisa linda, gente. Ó. Florzinhas. Aqui também tem mais docinhos, ó. Nessa embalagenzinha aqui, ó. Olha que fofura, gente. Pra gente decorar aí nossa pele, hein. Coração. Aqui a Minnie, né. A cabecinha da Minnie. É... Sendo o... Parecido com biscoitinho, ó. Mais coração aqui. Frutinhas, ó. Essas frutinhas, gente, são maravilhosas. São assim. Perfeitos, ó. Deixa eu tirar aqui do saquinho pra vocês estarem vendo, ó. Banana, abacate, laranja, melancia. E o resultado é esse aqui, ó. Olha isso, gente. Que delícia, né. Que delícia, que delícia, ó. Tem o MM também aqui na nossa caixinha, ó. As cores quentes e esses tons aqui mais escuros, né, ó. Olha isso, gente. Gente, perfeitos, né. E aqui, ó, mais pequenininhos, tá. Esse aqui caiu do outro saco, ó. Ó, mais pequenininhos aqui, estrelinha. E o granulado que não pode faltar aí, de forma alguma, na nossa coleção Páscoa, tá. Ó, o granuladozinho aqui. E é isso, gente. Tudo isso aqui é a Bianca que faz. Lá do Ateliê Santa Felicidade. Então, é isso, meus amores. A diquinha de hoje foi essa. Se você gostou aí, deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo assim, ó, o YouTube tá aí te notificando. Quero saber também aí do seu comentário. Vocês gostaram?